Os hematomas espalhados pelo corpo deste adolescente de 17 anos são resultados de mais de 4 horas de violência física e tortura psicológica. Foram vários socos no rosto, chutes pelo corpo e nas partes íntimas, sem contar com as surras aplicadas com a ajuda de um cinto e pedaços de pau. De acordo com a vítima, as agressões foram cometidas pelo marido da tia dela, Pedro Nunes, com quem o menino morava há 4 meses. Tempo também que o adolescente trabalhou no açougue do acusado. Ele conta ainda que a sessão de espancamento teve a participação de mais 3 pessoas. O cunhado do agressor, identificado como João Charles, o irmão e um amigo do acusado. Segundo o adolescente, a tortura começou quando o tio dele o acusou de ter roubado a quantia de R$ 2.400. A vítima relembra os momentos de pânico que viveu. Me colocaram no porta-mala, tipo um sequestro. Aí não sei pra onde me levaram. Aí me levaram lá pra um garapé e tipo um garapé só vala. Me afogaram nessa vala lá. Aí depois eu não quis falar, falando que não fui eu, não fui eu. Aí me levaram aí pra outro garapé, que é água limpa, e tem um tubo, que faz tipo uma ponte. Seguraram pro meu pé, me colocaram dentro do tubo. Quantas pessoas eram que estavam fazendo isso com você? Quatro pessoas. Aí me colocaram, aí me tiravam, aí me colocaram feio do espelho, falando que tava rosto, já tava ficando rosto, tava quase morrendo. Aí eu tive que me inventar uma história, que ele tava devendo um traficante. Aí não acreditaram, eu falei que eu peguei o dinheiro pra comprar uma moto, eles acreditaram nesse negócio da moto. Aí eu fui, o João saiu na moto. Pegaram um cipó de limoeiro, me deram, me deram, me deram, na costa. Aí depois apanharam limão, descascaram, passaram na minha costa, passaram com sal. Me deram um pedaço de pau na coxa ainda lá, quando cheguei lá, ainda no banheiro. Aí chegou minha prima Diana, me colocou no táxi e me levou aqui pra casa. A mãe do menino alega que o filho é incapaz de roubar uma pessoa. Emocionada, ela diz que nunca esperava de parentes a violência. Se hoje meu filho tivesse roubado, ele acha que ele não estaria aqui, porque 20 mil, 22 mil reais, dá pro meu filho se esconder em qualquer local. Não precisava ele vir pra cá, pra dentro de casa, sem nenhum tostão. Porque ele trabalhou lá e chegou aqui em casa sem nenhum tostão. E o pago que ele veio de lá foi todo quebrado. Eles foram pra matar meu filho. A irmã do adolescente, que preferiu não se identificar, conta que o tio da vítima chegou a ligar para a dona Gilca para pedir desculpas e que não o denunciasse à polícia. Pedindo desculpa, que ele estava nervoso, que ele não queria fazer isso. E que ele não fez por pensar, que não era pra uma mãe denunciar ele. Que ele estava arrependido, que ele não tinha certeza, porque o irmão dele é viciado em drogas, tá? Então, ele não queria se prejudicar, porque ele tem o serviço dele. Então, ele não queria que a mamãe denunciasse. Este conselheiro tutelar orientou a família a procurar a promotoria da infância e juventude. Na verdade, a família já registrou a ocorrência policial, ele já fez IML. A gente aconselha que procure a promotoria da infância, pra que averigue essa situação. Porque não pode, na condição de adolescente, sofrer as lesões que sofreu. E aí 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 E aí